Olá pessoal, eu sou a Rafaela Jordana, a gente vai dar início aos estudos de produção textual e a nossa primeira aula vai ser sobre gêneros e tipos textuais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é um texto. A gente tem que pensar que primeiro o texto está presente no nosso dia a dia em diversos aspectos e situações. O texto é basicamente uma produção linguística que detém de uma unidade de sentido. Essa produção pode vir tanto do cognitivo, quanto do linguístico e quanto do social. Então, algumas pessoas a gente vai utilizar determinados aspectos da língua, outras a gente vai utilizar um repertório diferente que depende do contexto. E esse texto vai ter uma unidade de sentido. Então, às vezes a gente pode ter um texto que seja viável a todos que estão lendo, ou então, às vezes a gente vai ter algum que seja viável somente para um grupo específico, porque aquele grupo específico compartilha dos mesmos repertórios socioculturais, as mesmas bagagens de vida. Então, eles vão poder compreender um pouco melhor algum texto específico. Esses textos, eles podem ser orais ou escritos. E a gente tem que pensar o texto como um jogo, um evento. A gente pensa, quando fala em jogo, que a gente tem mais de uma pessoa interagindo. Então, no futebol, a gente tem alguns jogadores de um time A jogando contra um time B. Se a gente só tiver o time A, ou a gente vai ter que desmembrar o time A em dois novos times, ou então, esse time A não vai poder jogar. E assim também é o texto. A gente só consegue formar um texto quando a gente tem mais de uma pessoa, mais de um grupo falando, e esse grupo está interagindo com o outro com finalidades específicas e objetivos específicos. Então, vamos lá, né? O nosso foco da aula de hoje. O gênero textual, ele é uma categoria que a gente tem na língua para que a gente comece a pensar e estruturar a nossa língua e a nossa linguagem. O gênero textual, a gente tem que pensar que é basicamente um padrão de texto. Então, a gente vai ter a partir da forma que o texto está estruturado e alguns aspectos linguísticos, né? E o gênero textual, ele é escolhido quando a gente tem um objetivo em mente. Então, por exemplo, se eu quero informar uma população, eu posso pegar um gênero textual como notícia, como reportagem, e levar a informação neste gênero. E esse gênero vai ter uma determinada estrutura, que quando você bate o olho, você já pensa qual é o gênero textual. Além disso, a gente tem que pensar que o gênero textual vai depender do contexto e do papel social que a pessoa está exercendo quando está produzindo esse texto. Então, a gente tem alguns padrões, né? Como vocês podem perceber, numa notícia, numa reportagem, padrões linguísticos e estruturais, tá bom? E também o gênero textual, ele é estável. Então, ele não costuma mudar muito. Quando ele muda, ele está criando um novo gênero textual. Então, por exemplo, nós tínhamos antigamente as cartas. As cartas, elas pararam de ser utilizadas basicamente quando a internet entrou em voga. E quando a internet entrou em voga, nós passamos a utilizar o e-mail, que tem uma certa semelhança com a carta, né? Você dá uma saudação, você fala com a pessoa, você se despede, agradece, você não coloca mais uma data, mas, de certa forma, isso ainda está presente no e-mail, porque quando você abre a sua caixa de entrada, tem lá a data de quando você enviou, tá bom? E hoje em dia, a gente já tem um pouco mais diferente, né? A gente tem o WhatsApp, o Facebook. Antigamente tinha, não muito antigamente em relação à carta, né? Mas a gente tinha os depoimentos no Orkut, que também eram outro gênero, que a pessoa dedicava um texto a você. E tinha data também, tudo isso. Bom, o tipo textual é um pouco diferente, porque a gente vai perceber isso através das sequências linguísticas e as escolhas linguísticas do autor ou do escritor desse texto. Se a gente quer passar informações, por exemplo, mas ensinando alguma coisa, nós teremos um texto injuntivo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Se a gente quer convencer o leitor do nosso texto, a gente vai utilizar da argumentação, que é um novo tipo textual. Se a gente está querendo misturar informações, então a gente quer tanto argumentar quanto expor informações, a gente está utilizando uma dissertação argumentativa, né? Então a gente está utilizando de dois tipos textuais em um único texto, tá bom? E a gente também pode chamar de modos textuais. Por quê? Porque são modos de organizar o nosso texto e as nossas finalidades, os nossos objetivos em relação ao nosso leitor. E aí eu trouxe aqui os cinco tipos textuais que existem e uma dica para vocês poderem lembrar, que é o NADEI. As cinco iniciais formam a palavra NADEI. É a narração, argumentação, descrição, exposição e injunção. A narração é basicamente contar uma história, né? Quando a gente pensa em narrar alguma coisa, narrativa, narração, a gente está pensando em contar histórias. Então a narração, ela vai estar ali presente em grande parte dos textos. Quando a gente está pensando ali numa escola, por exemplo, quando são com crianças pequenas, porque você não tem uma argumentação com as crianças pequenas, né? Então as fábulas são uma narração, os contos são uma narração, tudo bem? A argumentação é basicamente quando a gente quer convencer o nosso leitor. Então a gente está argumentando e expondo argumentos ao nosso leitor para um convencimento ao terminar de ler o texto. E a argumentação é muito importante para quem está querendo prestar o vestibular, porque a maior parte dos textos são argumentativos. São cartas argumentativas, dissertativos argumentativos, tudo isso. A descrição é um pouco diferente da narração, porque ela está com o foco de descrever uma cena, um personagem. Então a gente vai utilizar de muitos adjetivos, adverbios, basicamente a gente vai estar caracterizando alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma cena. A exposição, ela está querendo informar, então ela quer colocar informações para o nosso leitor. Por isso que a gente tem muitas vezes nos comentários de redação, na época do vestibular, etc., essa argumentação ligada à exposição. Então muitos alunos recebem os comentários de corretores que estão expondo mais do que argumentando. Basicamente por quê? A exposição, ela dá uma base para a argumentação. Quando a gente está tratando de um texto argumentativo, a gente não tem como argumentar sem ter uma informação que baseie o nosso argumento. E a exposição está nesse lugar também. A gente está basicamente colocando informações para uma determinada finalidade. E a injunção é basicamente você ensinar alguma coisa. Se a gente pensa numa receita, a gente pensa num manual, tudo isso está trazendo uma injunção. Por quê? A gente está instruindo alguém a fazer determinada coisa. A gente pode estar ensinando a fazer um bolo de cenoura, a gente pode estar ensinando a montar uma cadeira. Então, tudo isso está dentro da injunção. E esses são os cinco tipos textuais. Eles não são favoráveis a crescer ou aumentar essa lista. Como no gênero textual, eu falei que a gente pode. Eu dei o exemplo da carta, que vira o e-mail, que vira o depoimento do Orkut, que vira o WhatsApp e tudo isso. O tipo textual, não. Ele tem uma característica limitada. Enquanto o gênero textual, ele é ilimitado. E aí, então, qual que é a diferença, além dessa limitação? A gente tem que pensar também que o gênero textual, ele está muito ligado à forma. A forma que você estrutura o seu texto. Então, na receita, por exemplo, você geralmente tem os ingredientes, você tem o modo de preparo. E isso tudo está formando esse gênero textual, que a gente, quando bate o olho, a gente já pensa. Isso aqui é uma receita. Já o tipo textual, não. Ele está muito mais no conteúdo, na possibilidade de você escolher as palavras para montar essa receita. Numa receita, por exemplo, a gente provavelmente não vai ter tantos adjetivos. A gente vai ter muitos verbos. Por quê? Porque você está usando o modo imperativo, que vocês vão ver nas aulas de linguagens com o professor Rafael e comigo. Mas, o verbo no imperativo, ele está também ensinando ou mandando alguém fazer alguma coisa. Então, por isso que na receita, por exemplo, nesse gênero textual, a gente costuma utilizar muito essa classe gramatical. Tá bom? E aí, então, eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho e refletirem comigo. Esse é um poema da Adélia Prado. Saudação. Ave Maria, ave, carne florescida em Jesus. Ave, silêncio radioso. Urdidura de paciência. Onde Deus fez seu amor inteligível. Esse poema está no livro Bagagem, da Adélia Prado. E a edição é de 2009. Uma coisa que eu quero pensar com vocês é sobre esse poema e o que ele traz. Pensa um pouquinho aí o que ele te remete. Bom, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que ele remete um pouquinho a uma reza, né? A ave Maria mesmo. E ele está fazendo esse texto, esse trabalho intertextual. Só que a gente tem que pensar também um pouquinho sobre como é o papel social e o contexto social as finalidades de uma reza, de uma oração, de uma prece. Porque se a gente pensa que isso está utilizando também para convencer um leitor, para expor algumas informações sobre determinada religião, a gente tem também um tipo textual, né? Tem ali uma certa argumentação mesmo que bem sutil. E aqui a gente está tendo a mesma coisa, né? Só que é uma Maria um pouco diferente da que a gente tem no cânone. Esse texto é da Carolina Maria de Jesus. Está no livro Quarto Dia Despejo. E é o título que aparece a 9 de agosto. Deixei o leito furiosa, com vontade de quebrar e destruir tudo, porque eu tinha só feijão e sal. E amanhã é domingo. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. Aqui na favela está um rebuliço. É o que o deputado Francisco Franco deu material para terminar a sede do rubro negro. Deu as telhas e as camisas. E o povo da favela fala diariamente neste deputado. Vão fazer uma festa para homenageá-lo. Esse livro, esse texto está publicado, como eu disse, no livro Quarto Despejo da Carolina. E através da estrutura, do título desse texto, a gente consegue pensar algumas coisinhas, né? Quais são os gêneros textuais que a gente conhece que trazem algumas anotações sobre o dia a dia? Sobre o que aconteceu no dia? Sobre reflexões do indivíduo? Bom, a gente consegue pensar que é o gênero diário, né? Hoje em dia não é mais tão comum, mas antes do século XXI era muito comum que escritores e pessoas normais escrevessem, né? Então, como que a gente consegue pensar nisso? Principalmente pelo aspecto narrativo, o tipo textual narrativo que está aí nesse trechinho, que ele está ali contando uma história, né? A Carolina está contando a história do que aconteceu no dia 9 de agosto. E a gente consegue perceber que é o gênero textual diário porque a gente tem uma forma. O título traz o dia de um determinado ano, ele traz as menções a contar uma história, a retratar o que aconteceu naquele dia. E a finalidade é basicamente essa, você registrar e deixar ao seu leitor um relatório praticamente do que aconteceu no seu dia. Hoje também trouxe essa receita de miojo com requeijão que está no site Como Fazer Fácil. E aí a gente consegue pensar também como que acontece o que eu disse, né? Quando estava explicando o tipo textual e o gênero textual, a diferença entre eles. Aqui a gente tem ingredientes, um pacote de miojo de sua preferência e uma colher de sopa de requeijão. E o modo de preparo, cozinhe o miojo normalmente com as dicas acima e então escorra praticamente toda a água, deixando apenas um pouco para que o macarrão fique úmido e então tempere. Mexa bem e inclua a colher de requeijão. Se quiser, inclua queijo à receita. Então a gente consegue ver como que a forma traz essa ideia da receita, né? A gente tem os ingredientes, o modo de preparo, a gente tem essa coisa em tópicos enumeradas e a gente tem um tipo textual injuntivo porque a gente está ensinando a fazer uma receita. O nosso foco, a nossa finalidade está sendo basicamente essa. E como eu falei, o modo imperativo está presente. Cozinhe, escorra, deixando apenas estar também com uma ideia de ensinar. Fique, tempere, tudo está dando uma ordem ao leitor que deseja aprender a fazer essa receita. E o último exemplo é essa campanha veiculada na revista Playboy em junho de 1995 da empresa Garoto, que existe até hoje. E aí está escrito, se você costuma chupar um Drops, você está cometendo dois erros. Erro número um, o certo é dizer um Drop. Erro dois, você deveria estar curtindo partilhas Garoto, não os Drops por aí. E a gente consegue pensar o objetivo, né, de uma campanha, de uma propaganda, de uma empresa. É a gente sempre, quando está falando sobre isso, está pensando em como ele quer vender o produto dele. Então, essa empresa Garoto está querendo vender a bala dela, a pastilha dela, e ao mesmo tempo tem que divertir, gerar alguma questão no leitor, na pessoa que talvez venha a ser um cliente. Então, ele tem essa pegada do humor e do convencimento. Tá? Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês não tiverem entendido, podem me chamar no meu Instagram, arroba rafaela jordanoprof. E não se esqueçam de se inscrever no canal da Vitrine Academia. Um grande abraço!